Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o amigo Daniel Suínos. Aqui é um reprodutor Pietran que eu castrei e lá é uma matriz Pietran. Matriz Pietran lá, pessoal. Aqui é um Pietran Dálmata. Top de linha. E aqui são três marroas, filha do casal que eu mostrei primeiro. Aliás, essa de lá do canto confirmou a prenhês. Essa aqui também já confirmou a prenhês. E a de lá cruzou ontem e vai cruzar hoje. Daqui a pouco ela vai cruzar. Nasceram aqui, pessoal. Essas três princesas. Top de linha. Se você quer adquirir matrizes Pietran ou qualquer outra raça, chame o meu amigo Daniel, representante comercial da Granja Perú de Suínos. Olha que qualidade, pessoal, dessa leitoa. Leitoa. Quem só confirmou prenhês agora. Linda, linda, linda. Olha a qualidade, a pelagem. Muito linda, muito linda. Olha, gente. É prazeroso demais você fazer o que você gosta. Olha lá, leitoa. Confirmando a barriga da leitoa. Olha a barriga dessa aqui também. Confirmando. E essa aqui cruzou ontem. Essa cruzou ontem. E vai cruzar hoje de novo. Tá certo? Vou tentar fazer nela aí. Ou duas ou três coberturas. O machão já tá lá. O Dalma tá cheirando. Sentindo o cheiro do cio dela. É retado, viu? Quero mandar um abraço pros meus amigos aí. Júnior Borges. Mandar um abraço pra vários amigos. Às vezes a gente pode pecar e esquecer de algum. Um abraço pro meu amigo Van Queiroga. Gleison. Da Granja Amaral. Mandar um abraço pro meu amigo Jorge. Mandar um abraço pro amigo Matheus. Mandar um abraço pra todos. Porque assim, se a gente for falar o nome de cada um. Vou passar aqui a tarde toda. Daí vou acabar esquecendo de muitos. E aí vai ficar ruim pra mim. Vinho de São Paulo. Um abraço, vinho de São Paulo. Olha, pessoal. Pia Trampeó. Filho de pai e mãe registrada da Peru. Olha a qualidade, pessoal. A letoinha aí, ó. Pegou barriga. Olha essa aqui também, ó. Olha que coisa linda. Essa é estirada demais, viu? Que coisa linda, viu, gente? A de lá do canto. Essa de lá do canto que vai pegar a barriga agora. Agora, por favor, vou Commonwealth. Tá. Tchau.